Em Anápolis, Goiás, dois homens tentaram sair de um motel sem pagar após consumirem quase mil reais em itens como uísque, preservativos e calcinhas. Segundo a polícia militar, a dupla pagou apenas 180 reais da dívida e tentou sair sem pagar o restante no estabelecimento. Um funcionário do motel acionou a polícia militar e informou que os dois se negaram a pagar o restante da conta após permanecerem oito horas no local. Ainda segundo a polícia militar, foi feito o registro de um termo circunstanciado de ocorrência contra a dupla por tentativa de fraude. Os dois foram liberados em seguida. Me mostra a nota, me chamou a atenção a nota fiscal dos dois caras que estavam no motel. Tela cheia por favor, coloca lá, tela cheia. Olha, eles, teve a hospedagem, 315 reais. Um extra power, isso deve ser energético, né? 26. Aliás, perdão, 6 energéticos. Cerveja, 4. Suco de pêntego, 1. Suco de uva, 1. Um house preto, 1 batata, 2 whisky, trident, morango, cigarros, 1 carteira. Preservativo, 5, cerveja, mais 5 cervejas, um balde de gelo, uma calcinha. Esse queima ou não queima? Um keep cooler, Doritos, um café executivo, uma bolinha, um whisky e um chocolate. É o que eu não entendi. Rapaz, tenha vergonha, rapaz. Como é que você vai para um motel com outro cara e compra um suco de uva? É um absurdo. Peguei você, não foi? Ah!